E nós estamos aqui na Comic Con Experience no stand da turma da Mônica e da turma que o Maurício criou. Olha que honra que a gente tem de estar no meio dessas duas personalidades icônicas da nossa história, dos quadrinhos brasileiros. Estava agora há pouco entrevistando Frank Miller, um dos maiores quadrinistas internacionais. E agora, gente, eu estou realizando um sonho, entrevistar o maior quadrinista nacional e para mim também um dos maiores internacionais. Maurício, prazer estar com você, meu querido. Muito, muito prazer. Aliás, o meu ego fica inflamado, fica lá em cima com tudo que você fala, diz, e eu imagino que pensa também. É isso, pra mim é uma honra. Eu gostaria de saber o seguinte, 60 anos de carreira, mas eu estou sabendo que essa carreira, na verdade, isso é um marco, mas ela começou bem antes, né? Você começou a desenhar antes, né? É lógico, eu desenhava desde criança, já fazia gibizinho na escola. E tá feliz de comemorar 60 anos de carreira? Eu tô muito feliz porque eu acho que eu tô num aprendizado permanente. Quem desenha, quem cria, quem faz história em quadrinhos, principalmente, com as influências que recebe e com as influências que continua recebendo nos quadrinhos do mundo, principalmente num festival como esse, esse é o segredinho, viu? Querer fazer mais sempre. Esse é o segredo, porque eu sempre quis entrevistar o Maurício e eu não tinha conseguido antes, mas hoje, graças ao pessoal da assessoria que tá aqui, muito obrigado. E essa história começou com essa querida aqui, a turma da Mônica. A Mônica é essa aqui, que tá aqui do meu lá. Mônica, como é que é seu pai criar o maior personagem, digamos, da cultura de quadrinhos do Brasil, baseada em você? Mas você sabe que não começou com a Mônica. Ah, não? Não, começou com esse aqui, o Bidu. O Bidu, gente. O Branjinha. Então era a turma do Bidu, Maurício? Turma do Bidu, mas a Mônica, e depois veio a Cebolinha, mas daí apareceu a Mônica e roubou a cena. Ah, você era a bugueira, né, Mônica? Você rouba a cena, sim? Eu acho que... Ela é dominadora, a Mônica é forte. Ela com aquele Sansão, mas essa é a história do Sansão, você é brava assim, Mônica? Não, me falam o que eu sou, mas eu não acho. Meu pai, meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo falam que eu sou meio um padrinho curto. Criatura muito doce. O coelho esconde um pouco isso. A raiva passou pro coelho, então. Por aí. Agora, Mônica... Ele me dedou, me dedou pro Brasil inteiro, né? Pois é, gente. Ele falou o que eu era pro Brasil inteiro. Pega o Sansão aí, vamos mostrar o Sansão. Meu Deus, eu saio de perto aqui, pelo amor de Deus. Dá licença, Mônica, dá licença. Olha que maciez. É uma doçura incrível, a textura. Mas eu acho que toda mulher, quando tem algum nervoso, o que ela tiver na mão, ela joga. Mas é bonitinho esse Sansão. Esse Sansão é tão bonitinho. Mas eu quero saber o seguinte, a gente tem um programa especial, que é especialista em filmes, né? E a gente tá vendo aí um sucesso dos quadrinhos. É o que tá acontecendo no mundo, né? As comic books, os quadrinhos estão se transformando em verdadeiras obras de arte cinematográfica. E agora, o Laços. A gente teve o primeiro filme, Daniel arrebentou naquele filme e agora tem o segundo filme. E vai arrebentar no segundo também, que é Lições. No ano que vem já, já está sendo... Vamos começar a filmar em janeiro, o elenco está completo e logicamente, cá entre nós, vai ser outro grande sucesso. Com certeza aí você vai conferir no Cinema em Vídeo. Mônica, dá um recadinho pro pessoal do Cinema em Vídeo pra gente encerrar, que eu sei que vocês estão com pressa. Manda um recado pro pessoal, continuar assistindo os filmes, lendo as HQs, enfim, fala aí. Claro, eu acho que... Cinema em Vídeo. Cinema em Vídeo. Nosso cinema começou com a live action, quer dizer, a gente já tinha feito antes, mas a primeira live action. Deu certo e agora é só o começo. Vai ter o ano que vem Lições, depois vai ter Turma da Mônica Jovem e o ano que vem aqui a gente vai estar falando do que a gente vai lançar em 2021. Olha que coisa boa, você confere tudo no Cinema em Vídeo. Pra terminar, Maurício, olha pra aquela câmera lá e fala, dá um recado pros seus fãs, os nossos queridos telespectadores do Cinema em Vídeo, chamando pra continuar conferindo o seu trabalho. E o filme? Filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos, livros e principalmente, vamos entrar cada vez mais na área de educação também. Vamos chegar nas escolas no ano que vem também. Então, eu estou atravessando um período onde muitos sonhos que eu considerava distantes estão chegando, estão se tornando realidade. Estou muito feliz com isso e feliz por vocês estarem nos acompanhando esse tempo todo. Obrigado. Então, só pra terminar, manda um beijo pro Cinema em Vídeo. Um beijo pro Cinema em Vídeo. É o que nos mostra, é o que nos atrai e é o segredo de muito sucesso por aí e espero do nosso também. E aí? Ah, vamos pro intervalo pra descansar um pouquinho. Tchau! Tchau!